Começa na próxima segunda-feira a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E o tema desse ano é Ciência, Saúde e Esporte. Vamos saber agora com o repórter Paulo LaSalve as novidades da semana este ano. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Esta é a décima edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Quem está ao meu lado e vai conversar um pouco sobre a edição deste ano é Luiz Elias, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Boa noite, secretário. Por que foi escolhido este tema para a edição deste ano da semana? Boa noite. Esses dois temas, saúde e esporte, são muito importantes para a sociedade brasileira. Por um lado, a expectativa de vida, como a ciência pode melhorar a expectativa de vida da população e, na verdade, ampliar a capacidade de saúde dentro da população brasileira. E, por outro lado, o esporte, aproveitando os eventos, os grandes eventos que serão realizados no Brasil. Um deles foi realizado este ano, a Copa das Confederações, o da Copa do Mundo, o ano que vem, a Olimpíadas, em 2016, conjuntamente com o Paralímpico. Então, portanto, são dois temas que têm uma visibilidade muito grande junto à população brasileira. Qual que é a expectativa dessa décima Semana Nacional de Ciência e Tecnologia? Nós começamos, em 2004, com cerca de 250 instituições participantes, para te dar uma exemplificação. Seremos quase 900 instituições participantes agora, em 2013. Nós tivemos 28 ou 29 mil participantes este ano. Em 2004, eram apenas 1.800 atividades realizadas em todo o Brasil. E, naquela época, 250 municípios. Esse ano, 700 municípios envolvidos. Isso dá uma ideia de milhões de jovens, milhões de adultos e idosos que vão participar, ampliando a capacidade da ciência no Brasil. Isso ocorreu nestes 10 anos? Certamente. É crescente e tem uma relação direta com algumas questões fundamentais. Nós aumentamos muito, por esta participação, por esta motivação, o número de participantes jovens nas Olimpíadas de Matemática. Nós aumentamos muito a motivação para cada vez mais cientistas apareçam no Brasil, tanto que estamos formando mais mestres e doutores na área de laboratórios. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata.